Gente, é lá ainda? Vê isso aí, minha filha, ó. Tá tudo sob controle, não tá? Só pra gente entender. Tá, olha o bicho ficar puxando a fumaça. Olha que interessante, olha aí. Ora, 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 ora. Ai, o flagão que essa foi ali. Ora, 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 ora. Quem veio se abrigar aqui em casa porque foi expulsa do apartamento que tava emprestado? Mire aí. Foda, peraí. A rica, peraí. Nossa, escondendo uma mochila da Renna, é fingida. Diz que tava rica novamente, mentirosa. Tá sem prumo. Olha, gente. Cuidado pra ele não roubar coisa de higiene pessoal, viu? Olha só, olha assim, eu conheci esse. Oi? Ah, não, peraí. Desculpa. Como é que eu pude fazer isso com você? Meu Deus. Primeira vez você aqui em casa. São tantos controles. Menino. Mas me conte mais. Me conte mais. Eu fazer o quê por aqui? Tava base de remédios, né, querida? Você já tinha visto? Olha mais. Isso. Bota... Olha mais. Isso. Ai, um hotel sem que estrelas. Elayne, bote mais água no feijão. Temos visitas. Deixa eu já avisar, hein? Deixa eu já avisar. Preciso ser abrigado por alguns dias. Aqui em casa? Pouca coisa. Ele perdeu totalmente a finesse. Ele fez a cadeira de varal. Gente. Gente, quem diria, hein, Dionne? Quem diria que o jogo ia mudar, né? Que você seria o filho da história e eu seria o bagaceiro, né? É. Mas quem foi que te ensinou toda essa sofisticação que você vive atualmente? Quem foi? Dudu. Oh, meu filho. Eu vim muito antes de Dudu na sua vida. Esse óculos é o quê? São... Coloque aqui. Isso é um... É parte do pagamento pra você poder ficar aqui. Ah, aí você tá explorando demais. Não, isso aqui é um óculos de 2 mil dólares, bebê. Roubou de quem? Ganhei em Dubai. Mas me conta mais o que é que tem acontecido lá pro São Paulo. Não, vamos reparar pela sua casa que eu tenho algumas coisas pra evidenciar. Não, não tem que evidenciar nada, querido. Tem sim! Porque eu reparei que tem água da Noruega. Sim, isso aí vamos evidenciar. Vamos evidenciar que eu fiquei... Eu tô em churro aqui, Paquita. Você não acreditaria, né, querida? Paquita, você aprendeu a lição... Paquita? Eu vou dizer já quem é Paquita. Mano, deixa eu... Isso, monta e a mesa... Faça uma mesa posta. Viu? Faça uma... É minha adega. Você toma água da Noruega? Eu não tomo. Ela tá aqui, o pessoal vê que eu tenho. Me dei. Nossa, faz tempo que eu não tomou a adega. Não, não faça isso não. Não, ei! Eita, Diogo! Ah, que palhaçada! Mas que ela já faz? Não, isso aqui é pra visita reunião. Ah, o sabor da prosperidade é lá. Me dei! Eu acho que ódio. Me dei o quê? Essa casa que combina com vocês? Quem combina com vocês, transforme gigantesco? Transforme... Essa casa é toda inspirada em mim. Quem indicou o maravilhoso que fez foi eu. A sua casa parece um cemitério de boneco. Tá doido, hein? Isso aqui é chique. Um cemitério de boneco. Sabe uma coisa que eu fico pensando que eu reparei aqui ontem que eu fiquei andando pela casa? Os autores da Globo de novelas devem estar se retorcendo. Por quê, querido? Porque quando eles montavam cenários como esse, eram pras pessoas bonitas, não pras castigadas. Elayne, você comprou o escargot? Você nem sabe o que é isso até hoje, mas... Sim, aqui. Escargot. Mas a sua fama de falida correu o mundo. Você sabe disso, né? Maravilhoso. A sua sorte, pouco queixo, é que você ainda tem amigos. Entendeu? Quem imagina? Isso. Eu não consigo associar isso com você ainda, sabia? Pois consigo. É muita sofisticação com uma pessoa tão castigada, velho. Tudo na vida muda. Senta aí um pouco. Olha a postura. Olha o tom de voz, Elayne. Essa bagaceira fazendo voz de vila de novo. Não, bagaceira é sua história. Você é o meu rico. Bagaceira é sua história. Senta aí um pouquinho. Olha, olha a cozinha. Elayne. Olha a cozinha de pé da vela, Elayne. Vem cá, senta aqui do meu ladinho. Isso. Senta aqui, senta aqui. Olha o tom de voz, Elayne. Querido, por favor. Fala pra mim. Fala pra mim. Tá difícil de engolir, né, meu amor? Uns tem prédio. Nesse morro. Uns tem prédio. Outros tem o quê? Te amam da minha água. Má. É, querido. Vai beber essa água. Vai beber. Eu sei que faz tempo que você não bota a boca numa garrafa. Eu vou usufruir tudo junto com você, porque eu faço parte da sua trajetória. Não, vai usufruir, não. Vou sim, senhor. Fazer parte não significa que é meu filho. Você, senhor, que eu te ensinei o bom da vida. É. Vou gastar junto com você agora. Não, não vou deixar que você perdeu o seu, vai perder o meu. Todo mundo tá comentando, Diogo. Todo o High Society de São Paulo, daqui do Nordeste, o pessoal onde chega, ela faliu mesmo, ela disse sim. Mas ela vai se reerguer. Né, amiga? Tem muitos amigos que querem sua ajuda. As palavras têm poder, viu? Você tem que parar de ficar falando isso. Não, mas é uma realidade. Ai, meus amores, pra quem tá chegando agora, de onde ele tem um apartamento maravilhoso que esfregava na minha cara cada... Ainda tenho, está alugado. Está hipotecado. Não, alugado. Hipotecado. Não, você não sabe nem que é hipoteca. Sim, sim. Qualquer algo, o banco toma. Não, não, claro que não. Só pra eu saber, querido. Não corre esse risco. Não fique nervosa, não. Isso, beba da aguinha. Nevoso? Eu, nesse cenário de filme aqui, de núcleo rico de novela, tomando água da Noruega. A única parte que não combina aqui é ter que olhar pra você, que casa. Paquita, olha o seu entorno, olha esse contexto, Paquita. Você, se tiver que compatibilizar os seus traços estéticos com algum tipo de ambientação, é uma casa sem reboco. Não um apartamento cheio de móveis de design, nem muito menos carro na garagem que você limpa, Paquita. A Ferrari se reposte quando você entrar nela, não tem nada a ver com você. Os autores da Globo estão putos, porque você mudou os padrões e os feios estão orgulhosos. Obrigado, viu? Você mudou os padrões, cara. Você colocou as pessoas feias no cenário rico, no núcleo rico da novela. Marido? Vamos sentar à mesa? Ah, você não tem marido, né? Você colocou a casa, Lucas. Até isso vai me milhar? Até isso? Ah, senta aí, senta aí. Elayne, eu tô achando a mesa simplória. A gente tem visitas hoje. Oi, Elayne. Traga os talheres de ouro, traga a prataria. Ei, o dia é especial, viu? Porque esse almoço acontece com todo mundo. Ah, especial pra família dele. Pra gente é só mais um. Eu sei que pra você faz tempo que você não vê comida de verdade. Ah, e um couro desse. O mesmo couro usando a Bugatti, encostando essa pele ressecada. Meu Deus. Posso dizer só uma coisa pra você? Não ouvidinho. Você está pobre. Não bote pouca quantidade, não. Pode dizer que é fina. Pode comer à vontade. Pode repetir também. Aqui a gente não tem isso. Isso, bota a quantidade que você come. Bota o tamanho da sua fome. Lembra que eu te ensinei? Isso. Lembra que eu te ensinei que rico não come muito? Eu sei, mas meu filho não tá mais rico. Então pode devorar sem medo. Isso, mais um pouquinho. Você come mais um pouco. O prato é raso. Isso. Se alimente. Deixa de bester. Traga uma carninha e... Não, ele tem... Não, pelo amor de Deus. Ele não veio de tão longe. Sabe sei lá quantos dias ele tá sem comer. Vai comer sim uma sustância. Todos os dias enquanto eu estiver nessa casa, nesse recinto, nessa prosperidade, eu vou tomar água dessa pra purificar o meu corpo. Você precisa se purificar com reza e oração. É o que você precisa. Tá pensando em pedir a Deus. Deus me devolva a vida que eu perdi. Elaine. Isso aqui é o maior grito de prosperidade dessa musquita, Elaine. Eu tava água de filtro de barro, Elaine. Agora eu tô tomando água das monteiras da Noruega. Como pode isso? Caríssimo isso aqui. Só que eu acho que essa é a da torneira que a gente tem. Tá dando truque de usar só embalagem? Olha pra falar não, olha pra ele. Que coisa horrorosa. Só rir com o truqueiro que faz o truqueira. Mas você pretende ficar aqui até quando? Amigo, eu tô sem planejamento ainda, pra falar a verdade. Pensei, de repente, uns 20, 25 dias. Não vai rolar porque nem eu fico aqui 20 dias. Mas eu fico sem você também, ué. Não, nem mamãe fica sem você. Você já ficou 5 meses na minha casa, demônio. Não, mas ali porque você precisava que a minha presença estivesse lá. Precisei da sua presença na minha casa? Sim, pra levar luz, energia. Mas você pode ficar aqui uns 2 dias. Mas pra isso, você vai ter que cumprir algumas tarefas. 2 dias eu vou ter que cumprir algumas tarefas? Te ensinar mais coisas sobre a prosperidade, sobre alguma cultura de algum país, da Europa, alguma coisa assim? Quase isso.